E aí galera, beleza? Vamos pra mais um vídeo, vou mostrar pra vocês esses dois Pioneer Pro aí tocando Então ele já tinha essa caixa, acabou aproveitando, era 2308, trocou pelo dois Pioneer Pro E vou mostrar pra vocês aí um pouco que eles estão tocando, então roda a vinheta, bora pro vídeo Então pra quem não conhece, existe sim o Pioneer Pro de 1000W RMS, e é esse aqui Ele tem um Pro escrito no cantinho ali debaixo do Pioneer Champion Series Pro Esse é de identificação, o de 12 tem 1000W RMS, diferente do Champion Series comum que tem 400W RMS Então ele tinha 2308 e acabou conseguindo trocar, na verdade foi 3 por 2 desse aí Então a caixa justo aí era pra 2308, ele só aproveitou a caixa, por isso que tá com o duto de 3 polegadas Mas vou mostrar pra vocês aí tocando, breve breve ele vai fazer uma caixa específica pra eles Eu vou fazer a caixa, e antes que alguém fale, como tem a rodinha, a caixa ficou um pouco alta Então a latinha fica passando só a tampinha dela ali, próximo ao duto Então a Wissenschaft Tchau, tchau. Tchau, tchau.